Agora nós vamos a categoria 250 especial, namoros em Paraibinha e a categoria 250 especial no grid de largada, norte-americano Kenny Keylor e vamos lá, largaram, primeira curva, Moronguinho se choca com o americano que sai da pista, mais uma vez, norte-americano não deu sorte, nas duas largadas ele se envolveu em acidentes, ele saiu, retomou rapidamente e Moronguinho sai disparado na frente, abriu na primeira volta, grande diferença dos demais e o norte-americano abandona a prova, machucou a mão e não teve mais condições de participar outro que abandona a prova é o espanhol José Elias, que na primeira sofreu um acidente e saiu meio atordoado e na segunda, logo na primeira volta, quando ocupava a segunda posição teve um pneu traseiro furado e aí abandonou a prova, Moronguinho abriu muita distância dos demais, Roberto Boetia, o goiano Beto Boetia, vem na segunda colocação e colado nele Paraibinha já querendo ultrapassá-lo, Moronguinho é o líder, depois do mergulho indo para o salto da curva e aí Paraibinha ultrapassa Roberto Boetia, piloto da equipe Shell Yamaha, ele tenta voltar mas não consegue e quem leva a melhor é Paraibinha, Paraibinha assim toma a segunda posição, Beto Boetia fica em terceiro diante de um público muito bom, mais uma vez a ronda dominando a prova e aí uma briga boa, 44 Augusto Nadur, carioca brigando com Cláudio Teixeira lá de São Paulo, Augusto Nadur não dá moleza e Moronguinho mais uma vez no salto da curva, pouco atrás a disputa de Augusto Nadur, Cláudio Teixeira e Paraguai encostando nos dois, Paraguai leva a melhor em cima de Cláudio Teixeira, se desequilibra ao se chocar na traseira de Nadur, Nadur leva a melhor e continua na frente desse peguinho aí, bastante interessante, os três agora vão para o King Kong Nadur da equipe Energia Maremota aqui do Rio de Janeiro, Paraguai que largou mal, vem por trás, Augusto se desequilibra, Paraguai ultrapassa e em seguida Claudinho Teixeira também consegue a ultrapassagem, Paraguai agora tomou a quinta posição, na frente dele Negrete, Butcher, Paraibinha e Moronguinho que é o líder, aí Moronguinho número dois, foi o vice campeão do ano passado enquanto Paraguai foi o campeão do ano passado, Moronguinho andando muito, Fácil na ponta, Paraibinha em segundo no King Kong, Paraguai assume a terceira posição, ultrapassou Jorge Negrete que fica em quarto e Nivanor Bernard da equipe Agrale Piranga fica em quinto, olhem ele aí, a prova foi chegando ao seu final, Moronguinho andou fácil na ponta, esse aí é o Negrete e vitória de Moronguinho na categoria 250, especial Campeonato Brasileiro de Motocross em Goiânia, a quarta etapa, a quinta etapa vai ser no Rio de Janeiro no mês de julho e agora nós vamos conversar com Moronguinho que conseguiu em Goiânia duas vitórias diante de um público excelente no motódromo de Goiânia do lado do estádio Serra Dourada. Moronguinho, duas vitórias, hoje foi um dia bom né? É, essa vitória eu dedico ao Novo, ontem eu falei pra ele a noite, ele tá de aniversário, estava de aniversário ontem, eu falei, Novo amanhã a Honda, não tô falando o nome do piloto Moronguinho, mas amanhã os pilotos Honda vão ganhar, Leomar, eu prometo pra ti, vamos lá, melhor que fui eu né, mas podia ter sido tanto eu quanto o Paraíba, vocês viram que realmente hoje era o dia da Honda e eu pressenti isso e meu sexto sentido não falhou, eu dedico ao Novo então. A bateria 250 foi uma bateria mais fácil né, você não foi acostado. É, não fui acostado, eu saí muito bem e já abri logo em seguida 10 segundos, diferença, 9 segundos, não sei. E a partir daí fica mais fácil controlar a corrida, entende, você tem mais calma pra ultrapassar os atardatários, mais calma pra fazer tudo, então você não erra. Então, sabe, eu andei muito redondo, sem errar, e foi só isso que precisou pra vencer. Só deu Honda nas duas categorias, mas também tivemos como destaque o garoto Jorge Negrete da Grale, que ficou nas duas quartas posições. Eloy Cogliano entrega o troféu a Moronguinho, que lidera a categoria 125 cilindradas, e encosta em Paraguaio, que ainda lidera na 250.